Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a mediunidade. Alô amigos, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós aqui, pelas ondas queridas da Rádio Rio de Janeiro, conversando sobre a mediunidade. E o mês de agosto é um mês especialíssimo. Mês em que comemoramos, a comunidade espírita comemora, doutor Adolfo Bezerra de Menezes. Esse companheiro que é até chamado Kardec brasileiro. Esse companheiro que é tão solicitado. E nós, na nossa casa de Leão Deni, temos no mês de agosto também algo muito especial. Que é a comemoração do aniversário da casa. E esse ano tivemos dois brindes. O primeiro foi um encontro sobre Leão Deni, que é o patrono da casa. Que foi feito fora do dia. Seria quase sempre no calendário católico, sexta-feira santa. Mas em função dessa mudança de plataforma, já foi no mês de agosto, foi um momento de muitas alegrias. E agora, teremos no dia 30, o encontro com a vida e a obra de doutor Adolfo Bezerra de Menezes. Em comemoração também ao nosso aniversário. E para conversar conosco, meus amigos, vem uma companheira que eu tenho certeza que todos nós estamos muito saudosos, né? Porque ela está quietinha, por enquanto. Mas que é uma das coordenadoras do trabalho, esse encontro com o doutor Bezerra de Menezes, com a vida e a obra dele. A nossa querida irmã do coração de doutrina, nossa Iara Cordeiro. Para os seus cumprimentos iniciais. E eu vou pedir, já vou pedindo logo tudo, né? Seu encontro. O nosso programa é conversando sobre a mediunidade. E aí, Arinha, eu gostaria que você falasse o que o doutor Adolfo Bezerra de Menezes tem a ver com a mediunidade. Bom dia, querida deusa. Bom dia, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Com muita alegria estamos aqui hoje para compartilhar estes momentos de conversando sobre a mediunidade. Trazemos, naturalmente, algumas notícias, algumas informações que, acredito, deusa, serão de muito interesse para os nossos irmãos. Mas vamos começar respondendo a pergunta que você me fez. Doutor Bezerra tem alguma relação com a mediunidade? Não foi isso que você me perguntou? Embora, na sua biografia, pelo que já temos visto há algum tempo, não exista nenhuma referência à condição de doutor Bezerra ser um médium ostensivo, apresentar uma mediunidade ostensiva. O que não quer dizer que ele não tenha tido relacionamento com fatos de ordem mediúnica. Basta lembrar que, dentro do campo da sua atividade, que era a medicina, vários casos ele relata uma grande obra que merece a nossa atenção. Chama-se a loucura sob novo prisma, onde ele usa o nome de Max para trazer as suas conclusões sobre a ação dos Espíritos em torno das nossas vidas. na área do atendimento para a cura, diagnóstico de enfermidades, atendimento com medicação aos doentes. Ele mesmo foi atendido por conta de uma gastrite, vamos dizer assim, na terminologia atual, Mas de distúrbios gástricos, que ele era portador, foi atendido e curado através da ação dos Espíritos. Sua esposa, que fora diagnosticada com tuberculose tísica, na época, foi também atendida pelos Espíritos que disseram que ela não era tuberculosa. E de modo próprio, uma de suas filhas, que também tivera um problema de saúde, ele mesmo foi buscar a assistência dos Espíritos. Uma vez que, na medicina tradicional, não tinha acontecido qualquer sucesso para esses fatos. Então, embora não sendo médium ostensivo, ele não deixou de buscar, junto aos Espíritos, toda a atenção que era necessária para solucionar problemas que os seus companheiros e ele mesmo sequer tinham conseguido. Há também outro aspecto que, nesses seus estudos, ele vai desenvolver todo um trabalho em torno da loucura, onde ele traz para nós as informações de que temos que analisar estes distúrbios que se apresentam com alteração da personalidade dentro de duas óticas. Ou temos a loucura patológica, ou temos a loucura que vai ser agora definida por ele como resultado de obsessão. Então, em dois momentos, ele vai poder nos fazer entender a ação do profissional da saúde com base nos estudos acadêmicos e a ação dos Espíritos que vão também auxiliar, indicando qual será o melhor atendimento, o melhor tratamento para as pessoas que são portadoras destes distúrbios e, consequentemente, valorizando para todos nós este aspecto tão importante que merece o nosso estudo continuado, qual seja nós compreendermos a mediunidade e dela fazer que surjam não só os resultados que nós buscamos, mas que dali surja para todos nós o trabalho que vai facultar a nossa melhoria espiritual. Então, doutor Bezerra tem realmente relação com a mediunidade. Você não considera assim? E aí, Ara, a gente vai querer que você fale um tanto acerca do tema e o sentido desse tema, por que desse tema, tá bom? Mas, vejamos agora esse segundo momento que você me pergunta sobre o valor do mês de agosto na casa de Leandrini. É tão importante para nós esse momento, esse mês? Sim, o mês de agosto, para aqueles que ali estamos vivenciando todo o nosso aspecto relacionado ao conhecimento da doutrina, à aplicação dos seus ensinamentos no nosso dia a dia, nas nossas ações, o mês de agosto é muito importante. Primeiro, porque é o mês em que nós comemoramos o aniversário da casa. Estamos fazendo 59 anos de existência. Mas, este mês nos lembra o nascimento de doutor Bezerra. Dia 29 de agosto de 1831, ele se fez presente entre os homens no nosso país. Então, sempre neste mês de agosto, nós dedicamos os nossos estudos através do nosso encontro espírita à figura de doutor Bezerra de Menezes. E, neste ano, vamos realizar o 31º Encontro Espírita com a vida e a obra deste querido e paternal amigo. Com ele, temos aprendido muito e, com ele, também buscamos, naturalmente, sob a sua orientação, sob a sua influência, fazer a divulgação dos ensinamentos de Jesus através da doutrina espírita. Então, neste ano, dando continuidade aos nossos estudos, nós vamos desenvolver um tema bastante sério. Um tema muito importante. E este tema, eu vou dizer assim, ele é a continuidade daquele que realizamos o ano passado. Ou seja, em 2019, tivemos, como tema geral, Bezerra de Menezes e o enfrentamento dos problemas relacionados à alma humana em desenvolvimento. Ou seja, procuramos nos avaliar enquanto criaturas que estávamos em desenvolvimento. Só que, no ano passado, nós tivemos como foco a violência. A partir da análise do egoísmo e do orgulho na personalidade dos homens que somos. Este ano, nós desdobramos este mesmo tema verificando agora uma das consequências da violência, qual seja a criminalidade. Nós vamos trazer este tema muito grave. Estão aí as situações vividas dentro da sociedade que nos levam a buscar reflexões profundas em torno desse fenômeno. Afinal de contas, não é? O que representa a criminalidade em nossas vidas? Quem é que pode ser identificado como criminoso? Quem, na realidade, é o criminoso? E será que nós, que de alguma forma temos alguma formação cultural, intelectual, nos vemos em alguns momentos tendo atitudes que, para o geral, passam como sendo atitudes já de um homem bem formado, um homem de bem, até diríamos assim, mas que quando as coisas não acontecem como nós desejamos, nos alteramos, até mesmo pelo pensamento, mandamos dardos mentais que vão prejudicar aqueles que são o objeto dessa nossa reação, quando muitas vezes temos atitudes que a sociedade humana considera assim. Ah, isso não é problema. São coisas grandes. Isso aí não dá cadeia, digamos assim, não é? Isso aí não traz qualquer repercussão. Você não está agindo contra a lei. Qual lei? Temos a lei dos homens e temos a lei de Deus, não é isso? Ou seja, será que tudo aquilo que nós realizamos é, pela lei de Deus, visto como um ato positivo? Será que nossos atos, muitas vezes, não incorrem nas condições esclarecedoras da lei de Deus? Será que nós estamos tão isentos das responsabilidades de um pensamento mal colocado e que traz prejuízo ao outro? Será que a gente, diante da lei de Deus, quando fura a fila no comércio, quando a gente força a entrada na condução, atrapalhando a vida do outro, será que nós estamos isentos de quaisquer represálias que a lei da vida possa nos trazer? Então, nós vamos mergulhar dentro deste campo de reflexões. É, minha amiga, mas este ano nós estamos em casa diante de um tema que é tão palpitante, que chama tanto a nossa atenção e tão necessário, não é? Como é que as coisas vão acontecer neste ano? Dando continuidade, veja só, como somos almas humanas em desenvolvimento significa dizer que ainda não estamos prontos, ou seja, nós ainda não somos espíritos perfeitos, ainda temos muito que aprender, ainda temos muito a caminhar, mas, como diz Jesus, lá na obra Jesus no Lar, temos um talismã à nossa disposição, que é aquele que vai nos auxiliar nessa jornada, e esse talismã é o tempo, então, este tempo vai nos ajudar no processo de fazer o nosso autoconhecimento, fazer com que nós reflitamos de forma mais profunda, porque, afinal de contas, nós já estamos um pouquinho mais amadurecidos, você não considera assim? Mas, as condições atuais que estamos vivenciando, realmente não vão nos dar condições de aprofundar este tema, como vocês sabem, nós estamos realizando os nossos encontros de uma forma virtual, ou seja, pela internet, utilizando agora o que a modernidade nos oferece, não teremos o nosso encontro de forma presencial, será a distância através do mecanismo de plataformas que farão pela internet chegar ao grande público. Porém, já fomos informados que para o próximo ano deveremos repetir o mesmo tema, dessa vez de forma presencial. Então, aquilo que vamos trazer no próximo dia 30 de agosto, no horário de 9 às 12 horas, será aprofundado em agosto do próximo ano, onde, olhando nos olhos nos olhos, tendo a possibilidade de trocar ideias de discutir de forma mais completa, teremos condições de responder algumas questões, algumas dúvidas que tenham ficado neste ano. Mas, tenham a certeza, nós estaremos sempre abertos para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Então, nós, dentro desta ideia, dentro desta proposta que aqui vamos trazer para todos, queremos convidá-los para compartilharem conosco do estudo, da continuidade deste tema tão empolgante, o enfrentamento dos problemas relacionados à alma humana em desenvolvimento. E estes problemas, tenho a certeza, não ficam só referentes à violência e à criminalidade, não. É bem provável que tenhamos uma terceira parte. Vai ser o resultado das nossas reflexões e das nossas necessidades de identificar que problemas ainda trazemos em nossas almas e que precisam ser resolvidos, que precisamos tirá-lo do nosso íntimo ser para estarmos mais ajustados à lei de Deus. Bem, agora a gente já está sabendo um pouquinho como vai acontecer. Lembra aquela história, como é que eu posso participar? Eu tenho direito à apostila, vai ter evangelização, vai se cuidar de criança, de jovem, de bebê, como é que vai ser, Yara, este nosso movimento diferenciado? Eu estou vendo que o nosso horário está avançando, não é mesmo, Deusa? Então, nós teríamos as informações que eu acredito os nossos ouvintes estão desejosos de saber. Como vão participar do encontro? Como vão fazer as suas inscrições? Como será ter acesso ao documento que vai orientá-los até na leitura, a nossa apostila, para poder conhecer a fundo o material que estará sendo trabalhado? Então, como o nosso trabalho vai ser através da internet, as inscrições serão feitas no dia, com a presença dos nossos irmãos, através do YouTube, compartilhando com a nossa tarefa que estará sendo desenvolvida. Então, as inscrições serão exatamente assim, acessando pelo YouTube para compartilhar com os nossos dinamizadores de todo material que vai ser apresentado. Através também do canal do Centro Espírita Leão Deni, do nosso site, www.celde.org.br, todos terão acesso à apostila, poderá ser baixada para que acompanhe todo o trabalho, terão também acesso ao trabalho que será desenvolvido pela nossa infância, para a nossa infância e para a nossa juventude, porque eles não serão esquecidos, absolutamente. Alguém pode dizer assim, mas falar de criminalidade para bebê, falar de criminalidade para crianças, ainda infantes, ainda nem chegados à mocidade? Sim, o assunto será trazido de maneira a atender a capacidade intelectual de cada faixa etária. Então, lá pelo nosso site, também os papais, vovós, titios, irmãos mais velhos, terão acesso ao material para a nossa infância e juventude. Então, bastaremos entrar pelo site do Leão Deni, bastaremos entrar naturalmente por todo, fazer aquele canal de acesso e compartilharemos de momentos que serão profundamente agradáveis, que serão profundamente importantes para todos nós, porque é o momento de um aprendizado, um aprendizado que todos nós precisamos fazer. É necessário que assim estejamos prontos para assumir a nossa responsabilidade na vida e contribuir para a melhoria da nossa sociedade. estaremos aguardando por todos vocês, estaremos sempre muito felizes por compartilharem conosco deste momento e pedimos a Deus e a Jesus que nos sustentem e nos abençoe nessa tarefa que é uma tarefa de educação da alma que precisa se conhecer para solucionar os problemas que ainda traz em si mesmo. Muito obrigada pela oportunidade e estejamos juntos no próximo dia 30 de agosto. Obrigada. Bem, minha querida Diária, nós agradecemos muito a sua participação no programa Conversando sobre a Mediunidade. Temos a certeza que os nossos ouvintes estão felizes como eu estou por a gente matarem tanta saudade da sua voz, da sua solicitude, do seu carinho sempre presente junto a todos nós, presencialmente na casa de Guilherme e agora nesse momento que estamos no trabalho remoto, mas a vibração de amor, a vibração de cuidado sempre chega. Que Jesus abençoe seu coração querida. Nós agradecemos muito a sua participação nesse programa e com certeza estaremos juntos no próximo domingo de 9 às 12 horas do 31º Encontro Espírita Soam a Vida e a Obra de Doutor Adolfo Bezerra de Menezes. Aos ouvintes um dia de muita paz e de excelentes resoluções junto aos propósitos da nossa reencarnação. Fiquem com Deus. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade. Música 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 Música